Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras ponto com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. As meninas batalhando, comprometimento e eu acho que acima de tudo o companheirismo que a gente tem fez a gente sair com a vitória e conquistar esse título de hoje. A Luísa está jogando muito tempo Futebol 7, fala um pouquinho da sua trajetória no Futebol 7. Eu já jogo Futebol 7 há mais ou menos uns 6 anos, eu comecei jogando na verdade no Vou Saber Futebol Clube, que hoje não existe mais. Eu sempre joguei na linha na verdade, sempre joguei ali de pivô e acabei me encontrando no gol. Eu estava no futsal em São José e o treinador do Veneno, o Emerson Prado, me chamou para disputar um campeonato brasileiro com eles em Minas Gerais. E a partir daí eu me encontrei, né? E até hoje, acho que eu me achei ali no gol e não quero mais sair dali. Bom, você é organizadora de uma competição do Futebol 7, que é muito importante, o Canas Cup, né? O Canas Cup. Fala um pouquinho dessa competição, como é que surgiu? Bom, falando um pouquinho do Canas Cup, ele surgiu através de mim, Luísa, e da Isabela Lopes, que trabalha na federação, está ali junto com o Maurício, na parceria. Infelizmente, a gente acabou não dando muito certo, mas eu estou com a minha organização, a gente já está indo para a quinta edição agora. Começou lá em Canas Vieiras e a gente está tentando manter aqui pelo norte da ilha. Inclusive, essa quinta edição vai acontecer aqui no Avante, onde aconteceu a terceira edição. E a gente está com 12 equipes femininas inscritas, 16 masculinas. E, inclusive, tem equipes até de fora do estado, vem a equipe do Paraná, vem a equipe de Garopaba, Itapema, Balneário Camboriú. Então, a gente tenta para fomentar o esporte mesmo, inclusive o feminino, né? Inclusive a modalidade do Futebol 7 feminino. Há vagas ainda para se inscrever? Como é que faz? A gente tem duas vagas sobrando no feminino e estamos com quatro sobrando no masculino. Então, no dia 10 do set a gente encerra as inscrições e no dia 23 do set a gente vai fazer o evento aqui no Complexo do Floripa Soccer. Há algo mais a falar? Não, só queria agradecer o espaço, queria agradecer a oportunidade e é isso. Obrigada. Não, só queria agradecer a oportunidade e agradecer a oportunidade e agradecer a oportunidade e agradecer a oportunidade.